O tempo mandou dizer Que já passou Diz que deu meus bilhetes Mas que não pôde voltar Para um pouco o tempo Pra dar tempo De eu ter tempo E dar um tempo Pra fazer ela ficar O tempo mandou dizer Que já passou Diz que ouviu meus recados Mas que não pôde esperar Espera um pouco o tempo Pra dar tempo De eu ter tempo E dar um tempo Pra fazer ela voltar O tempo me enganou E ainda mandou dizer Que é pra eu me acostumar Que sempre vai passar Que pode até doer Mas mandou lembrar Que é remédio pra esquecer Histórias pra contar E por viver O tempo é o meu Senhor O tempo é o meu Senhor O tempo E aí 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 Obrigado.